Maria Clara Saiu bem na foto que postou com ela Até me enganaria se eu não te conhecesse Você disfarça bem Seu papel de ator está de parabéns Você tá aí com ela, mas queria estar aqui E quando beijar ela, sei que tá pensando em mim A verdade vai chegar, quando bater a saudade Você não vai passar no teste de fidelidade Vai arrumar uma briguinha que eu sei Qualquer desculpa pra me ver outra vez Vai acordar dizendo que me ama Olha aí você de volta na minha cama Vai arrumar uma briguinha que eu sei Qualquer desculpa pra me ver outra vez Vai acordar dizendo que me ama Olha aí você de volta na minha cama Você tá aí com ela, mas queria estar aqui E quando beijar ela, sei que tá pensando em mim A verdade vai chegar, quando bater a saudade Você não vai passar no teste de fidelidade Vai arrumar uma briguinha que eu sei Qualquer desculpa pra me ver outra vez Vai acordar dizendo que me ama Olha aí você de volta na minha cama Vai arrumar uma briguinha que eu sei Qualquer desculpa pra me ver outra vez Vai acordar dizendo que me ama Olha aí você de volta na minha cama Vai arrumar uma briguinha que eu sei Qualquer desculpa pra me ver outra vez Vai acordar dizendo que me ama Olha aí você de volta na minha cama Vai arrumar uma briguinha que eu sei Vai arrumar uma briguinha que eu sei Qualquer desculpa pra me ver outra vez Vai acordar dizendo que me ama Olha aí você de volta na minha cama Vai acordar dizendo que me ama Olha aí você de volta na minha cama Olha aí você de volta na minha cama